Chove 75 milímetros em trapezeiro na zona rural de Kixaramobim. Segundo informações repassadas ao site Kixaramobim News, no último domingo 20, teria chovido 75 milímetros na localidade de Trapezeiro, no distrito de Manituba, na zona rural de Kixaramobim. Segundo informações da nossa colaboradora Keliane, que mora na localidade, foi registrado 75 milímetros de chuva, em Trapezeiro, que fica localizado nas proximidades de Forquilha, que foi registrado 65 milímetros, e em Lagoa Cercada, Keliane afirma que foi registrado esse volume de chuva no pluviômetro de seu vizinho, e que todos da região ficaram muito animados com tamanha bondade de Deus. E aí Eu tô derramando na buquêira A estrada parece horrível Vai ver um carro lá de cima Esse aí chega arrastando aí Tá vendo? 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 Tá vendo?